Pois é, galera. Bom, tô aqui na véspera do mundial, né? Da minha viagem. Tô aqui preparando pra guardar a bike, no Malabike, pra fazer a viagem. Hoje eu peguei a bike na revisão. Tá prontinho aí pra conhecer o percurso lá e fazer uma boa prova, né? Fiz algumas modificações aí na bike, trocando algumas peças pra bike ficar um pouco mais leve e com isso ganhar rendimento. E esse aqui é meu novo capacete que eu vou competir lá, que o Diego Kozak pintou. Ficou bem maneiro, ó. Cabeleira, Brasil, Marconi Ribeiro, nas cores aí da pátria. E espero representar bem, né? Nossa bandeira lá. Agradecer aí a todos que estão na torcida por mim, né? Que sempre estão me ligando aí, desejando boa sorte, perguntando dos treinamentos e torcendo para que eu tenha um bom resultado, né? Porque todos sabem da dificuldade que é de estar treinando aí pra conseguir esse feito, né? Então, agradeço aí a todo mundo de coração que sempre tem me apoiado aí com essas torcidas e tem sempre me ajudado aí em questão de saber como é que eu tô, né? Queria também mandar um abraço aí pra galera aí que eu tô tendo a honra de estar passando alguma das minhas experiências, né? Nas trilhas, né? Os alunos aí de mountain bike que eu tô fazendo aí umas aulinhas com eles e tô vendo que tá tendo uma boa evolução as pessoas que estão fazendo e agradecer aí pela torcida deles também. A minha prova é no domingo, às 11 da manhã e se eu não me engano vai ser transmitida no ciclismo SC que é o site lá de Santa Catarina, né? Do ciclismo, da confederação lá Confederação não, né? Federação, né? Federação vai passar um link tem um link lá que vai transmitir ao vivo a prova, né? Todas as provas, né? Mas a minha vai ser domingo às 11 horas e espero que eu consiga trazer essa medalha de ouro aí tão sonhada e tão difícil, né? Mas vamos lá vamos pra briga Tchau